E Gilbert Durinho tá num tremendo mato sem cachorro já há algum tempo não é novidade alguma. Digo, mesmo vindo de uma das maiores vitórias da sua carreira, anulação do Stephen Wonderboy Thompson, e ainda sendo o número 2 do ranking até 77kg, o cara tá totalmente sem opção. Pensem comigo, Kamaru Usma e Kobe Covington se enfrentam em pouco menos de um mês lá em Nova York. Pro Durinho, claro, seria melhor uma mudança de campeão, uma vez que ele já foi nocauteado pelo Kamaru Usma. Mas como ele é tretado com o Covington e foi companheiro de treinos do Usma por muitos anos, fica até difícil torcer por isso. Aí na sequência tem o Leon Edwards, o número 3 que acabou de fechar luta com o Jorge Masvidal, número 6 pro UFC 269 do dia 11 de dezembro. O quarto da lista é o Vicente Luke, melhor amigo do Durinho e que deve ser contratado pra luta de despedida do Nate Diaz. O quinto do ranking é o próprio Wonderboy e o sétimo, o Michael Chiesa, que acabou de ser finalizado pelo Luke. A situação é tão desoladora que pra não ficar parado muito tempo, o Durinho veio a público pedir luta com o Neil Magny, o oitavo do ranking que foi finalizado pelo Michael Chiesa em janeiro. Ele e o Belal Mohamed são os únicos top 10 disponíveis vindos de vitórias, mas tanto um quanto o outro representam grandes passos atrás, alto risco e baixíssima recompensa. Talvez se o Hansat Kimaev atropelar o Lee Jigliang no próximo dia 30 e virar o décimo primeiro do ranking, surja algo mais interessante por todo o hype que tem o Lobo. Mas também pra não contar com o ovo no bumbum da galinha, Durinho cansou de esperar sentado e decidiu fazer uso da criatividade e do oportunismo. Lembrem-se que estamos falando do cara que subiu do peso leve pro peso médio e disputou esse cinturão depois de 4 lutas. Isso aconteceu exatamente porque ele topou vários adversários sem estar com o campo completo, na posição de substituto de última hora e por aí vai. Acontece que o Luke Rockhold, ex-campeão dos médios, tá com um problema nas costas e não vai poder comparecer no UFC 268 do dia 6 de novembro em Nova York. O seu adversário, Sean Strickland, sétimo do ranking até 84 quilos, então tá avulso no momento, sem par. Aí o Durinho mandou o seguinte no Twitter, abre aspas, Peso médio no dia 6 de novembro? Contem comigo, eu luto com o Strickland e falo sério. Confesso a vocês que a primeira coisa que pensei foi, pronto, ficou maluco, como é que o Durinho com 1,77m de altura e 1,80m de envergadura vai se meter no peso médio? O cara era peso leve. O frame dele é menor do que o do Kelvin Gastlon, que tem envergadura superior. O Gastlon imagino que seja mais pesado do que o Durinho, e ainda assim a gente vive pedindo pro cara voltar pros 77 quilos. Mas aí parei pra pensar um pouco, o cara tá totalmente parado, sem qualquer perspectiva de uma boa oportunidade na sua categoria. O Strickland de fato é maior do que o Durinho, com 1,85m de altura e 1,93m de envergadura. Mais um, ele também vem da categoria de baixo, tá no peso médio do UFC apenas 4 lutas. Ele tem basicamente o mesmo tamanho do Kamaru Usman e do Stephen Wonderboy Thompson, os últimos adversários do Durinho, então não há qualquer grande diferença. O Durinho também não precisaria desidratar, fazer o corte de peso, e o principal, ele não tá arriscando a segunda posição no ranking até 77 quilos. Se perder, fica ali no mesmo lugar. Agora, se vencer, passa a ser top 10 da categoria de cima, até 84 quilos. Ainda que ele não tenha a intenção de fazer uma corrida nessa nova divisão, me parece melhor pegar o sétimo do ranking de cima do que o oitavo do seu próprio. Porque aí você muda um pouco a lógica, é alto risco, mas é alta recompensa também. Sem contar, claro, com a grana. Os caras não recebem salário, só recebem quando lutam. E o Durinho tá com 35 anos, a hora de faturar é agora. Sem contar que tem uma pimentinha extra nessa história toda, porque a luta com o Strickland seria no UFC 268, o mesmo card de Kamaru Usman vs Kobe Covington 2. Então, se rolar alguma lesão, covid, impossibilidade, tanto pra um quanto pra outro, o Durinho pode acabar recebendo outro title shot, ou quem sabe, disputar um cinturão interino. Sim, o Strickland é embaçado, é maior, acabou de dominar o Uriah Hall, vem de campe completo pra luta mais importante da sua carreira, contra o Luke Rockhold, e será favorito caso essa luta for confirmada. Também acho difícil o UFC seguir por esse caminho, porque faltam mais de 20 dias pro evento, e até lá devem arranjar outro ranqueado, ou alguém que mereça oportunidade de enfrentar um ranqueado. Eles geralmente acham essa opção melhor do que trazer um cara que não vai fazer carreira no peso médio. Se essa lesão do Rockhold tivesse sido anunciada ali, faltando uma semana, alguns dias, aí a chance do Durinho ser chamado crescia. Claro, vamos esperar aí o que a empresa decide, mas vale dar os créditos pro Durinho, que tá sempre pronto pra esse tipo de desafio fora da caixa, pensando em soluções. E a ideia que no início eu achei bem maluca, no final das contas, na ponta do lápis, não é tanto. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham da possibilidade do Durinho, ex-Peso Leve, fazer uma luta com 84 quilos? É pedir pra tomar prejuízo, ou faz sentido por causa da conjuntura do cenário? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se curtiram o vídeo, se entreteu minimamente, gostaram do roteiro e das ideias e tal, deixa um joinha aí pra ajudar a palavra do 6º round a ser propagada. Quem quiser concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e ajudar o 6º round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul, seja membro aqui embaixo. E não percam também a minha resenha sobre ontem. Eu falei sobre Leon Edwards vs. Jorge mais Vidal e porque pagar 1 milhão de dólares ao inglês é uma forma de abrir as pernas para o Jesus das ruas. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. e até a próxima.